Eu te parei, chega de padecer Prefiro esquecer, eu não posso mais Pensar em ti, pensar em ti Pra mim, chega de padecer Prefiro esquecer, eu não posso mais Saudades de lindas, de sentir Sentindo que o coração vai palpitar Que feliz irei sorrir, eu hei de ver você Pensar em ti, pra mim, chegar de padecer Prefiro esquecer, eu não posso mais Sou muito bem, saudades de lindas, de sentir Sentindo que o coração vai palpitar Que feliz irei sorrir, eu hei de ver você Depenar, pensar em ti, pensar em ti Pra mim, chega de padecer Prefiro esquecer, eu não posso mais Sou muito bem, saudades de lindas, de sentir Pensar em ti, pensar em ti Pra mim, chega de padecer Prefiro esquecer, eu não posso mais Sou muito bem, saudades de lindas, de sentir Eu não posso mais Sou muito bem, eu não posso mais Sou muito bem Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Obrigado.